E Gretchen dorme na minha cama. Adoro. Vem conhecer, Gretchen. Olha que luxo na minha cama. Vem cá. Aqui, ó. Molas reforçadas, tá? E a cama é de madeira maciça, viado. Tinha que ser madeira maciça, minha, pra resistir ao teu peso. Quem é o senhor? Gente... O que é isso? Jesus! Aspirei isso em inveja e liberei em forma de gases. A inveja tá podre! Gretchen, a cama é toda sua. Ai, Ferdinando, muito obrigada. Pode me chamar de Ferdi. Ai, Ferdi, eu não sei como te agradecer. Eu sei. Eu queria te pedir uma coisa. Vai, vai. Me adota, viado. Deixa eu ser da família Gretchen. Deixa eu morar com você, Sul, Latami, por favor. Sei.